Meu nome é Pedro Guilherme Marcos, tenho 12 anos de idade, sou da IADR, a Igreja Assembleia de Deus, Missão da Grão Vila de Oito. Sou eu, quem fez o firmamento e tem o controle do tempo, dou a direção, vem de o mar, daqui você não pode passar. Sou eu, quem mandou-se a terra na chuva, e o dia não via a terra na luta, pois tem minhas mãos, todo o poder, sou eu, que abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta, põe a porta, tira a porta, me faço ressuscitar. Eu mando o meu dinheiro, sou da rua, sou eu, que abre a dor, se corta o baixo, para ver a porta, me faço ressuscitar. Eu mando o meu dinheiro, sou eu, que abre a porta, me faço ressuscitar. Eu mando o meu dinheiro, sou eu, que abre a porta, me faço ressuscitar. Eu mando o meu dinheiro, sou eu, que abre a porta, me faço ressuscitar. Eu mando o meu dinheiro, sou eu, que abre a porta, me faço ressuscitar. Eu mando o meu dinheiro, sou eu, que abre a porta, me faço ressuscitar. Na tua vida, eu sou, na tua saúde, eu sou, nos enxergo, eu sou, teu livramento, eu sou, na tua forma, eu sou, na tua família, eu sou, não me deixar na tua vida, eu sou. Que sou E sabendo que sou rei A mentira do mundo Exato o viado Todo aqui eu chamo Se for preciso eu venho nessa guerra E posso vir a ser Senhor Eu banto e disboço Eu passo e disboço Eu banto e disboço Eu banto a lei de espera quebra Que conto nação Quem está funcionando Sou meu chino e brato Acabou o coração E bem do que só se quiser Já passando Como errou Estou assistindo Forte, forte Trabalhando Só não me importas Tô deixando contas Mas se prepara Que eu já peço com tua vitória Olha o que eu faço Olha o que eu trabalho Faz a minha obra Que esse mal nos faça Pode contar comigo E creio que eu te digo Sou meu divino e amém Sou fiel, sou teu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou No Deus dos tempos eu sou Teu tempo eu sou No teu futuro eu sou Na tua família eu sou No Deus dos tempos eu sou E sou meu divino e amém E saberes o rei Aprendido com todo Exato, cuidado Toma quem eu chamo Se for preciso eu entendo Dessa guerra e mostro que você Tem dó Se for preciso eu entendo Dessa guerra e mostro que você Tem dó Tchau Tchau Tchau